Eu acho que o Eduardo entende como liberdade a autonomia que ele tem para tomar as decisões do dia a dia dele, das situações que vão acontecendo. Liberdade é o direito do indivíduo de poder ter livre-adicto sobre as suas escolhas. Responsabilidade, eu acho que ele entende que é a necessidade que ele tem de responder pelas atitudes dele. Responsabilidade é o dever de cada indivíduo de liberdade e de responder por as suas escolhas que sejam ruins ou boas. Pelo fato de a gente conhecer o filho que a gente tem e de nunca ter tido problema nenhum com relação ao desenvolvimento educacional e escolar dele, a gente acredita que fez a escolha correta. Meus pais me deram várias opções para ir e eu acho até legal porque a gente fica uma opção muito mais viável do que as outras. E também assim, um legal contexto que eu pegava, uma filosofia que os pais eram fiéis, é liberdade com sucesso. Eu acredito que meu filho está preparado para usar liberdade com responsabilidade. Eu uso a minha liberdade com responsabilidade, desde o país que eu perguntei a ver.